Música Seus corpos de luz consumirão menos recursos da terra Arcanjo Miguel, canalizado por Leslie N. Menzies em junho de 2017 Meus queridos, vocês estão sustentando as energias atuais e a luz com graça e superior intenção Vocês estão ficando habilidosos em cavalgar essas ondas de iluminação Vocês estão mais preparados do que nunca para os influxos e nuances diárias E, na maioria, vocês estão fluindo em sincronia com tudo o que está acontecendo As ondas energéticas e ascensionais que estão sendo distribuídas através e dentro dos seus corpos são mais compreensíveis agora ao lhes permitir um conhecimento do que fazer Vocês não estão mais temendo esses sintomas Há uma maior aceitação e conscientização acerca de tudo o que está acontecendo interna e externamente Meus queridos, um longo período de espera para saber que a sua soberania lhes está sendo devolvida Esta encarnação se refere a isso O modo como vocês começaram a sua jornada no planeta Terra não parecerá em nada com o que os anos vindouros irão lhes apresentar Poder viver em uma época de completa abundância em que todos que habitam o planeta compartilham da igualdade e alegria que trazem Será um momento único Um tempo que estavam tão ávidos para vivenciar novamente E agora está bem diante de vocês Quando a vida no planeta Terra não se referir mais à sobrevivência E em vez disso se tornar uma vida de abundância Em que todas as formas de vida prosperam Todos os seres recuperarão o seu poder e sua liberdade O medo deixará o seu vocabulário mais uma vez O realinhamento atual dos seus sistemas de chakras é monumental Quanto ao que está ocorrendo Fazer com que seus corpos saiam da carência, da limitação e da pobreza Para serem mais uma vez capacitados seres de luz Uma transformação impressionante está acontecendo Enquanto vocês se ocupam do dia a dia Que seres incríveis são vocês, meus queridos Todos os seres estarão vivendo, amando e compartilhando a Terra em paz e harmonia Vocês se empenharam por este momento E vão experimentar tudo o que ancoraram no planeta O amor que vocês são brilhará Seu verdadeiro eu irradiará para todos verem Vocês todos vão se comunicar a partir do coração Sem mais mentiras, apenas a verdade Seus corpos, à medida que prosseguirem nesta metamorfose Se tornarão corpos de luz Consequentemente, haverá um consumo menor dos recursos da Terra A Mãe Terra, mais uma vez Retornará à sua sabedoria original e verdadeira beleza Meus queridos O significado desses tempos Lhes foi transmitido por muitas fontes de sabedoria Em sua atual mentalidade racional, às vezes Isso parece inimaginável Mas à medida que vocês começarem a permitir E confiar mais no que compartilhamos Vocês serão preenchidos com a reverência do que os aguarda A mente superior mantém sabedoria e perspicácia mais elevadas E substituirá a mente racional inferior Meus queridos amigos É sempre uma alegria oferecer-lhes essas informações E a nossa empolgação com que está diante de cada um de vocês Uma das minhas mensagens anteriores Do início deste ano Afirmava que os meses de 2017 iriam parecer semanas Vocês estão realmente notando a rapidez do tempo Visto que quase metade do ano já se passou O tempo é uma ilusão, queridos corações O momento do agora é tudo que realmente existe Permaneçam nestes momentos Não se estressem, nem temam Aquilo que não podem controlar Tudo está na ordem e tempo divinos Vocês sabem que é verdade Permitam, meus queridos Respirem profundamente Abram seus corações amplamente Honrem a si mesmos E uns aos outros Enquanto caminham cada dia mais perto De trazer a sua nova terra A realidade Segurem-se as mãos E apoiem-se de coração Como sempre Eu sou Arcanjo Miguel Obrigado Obrigado Obrigado.